Quando eu olho pra tua boca Um, dois, três, meia já Quer ficar só repetindo Reman, reman, manda roubar Um beijinho desse menino E se eu não for vou apanhar Um, dois, três, meia já Boca de fundo, vou te beijar Eu vou beber Teu beijinho de jacarandá Um, dois, três, meia já 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 Quando eu olho pra tua boca Com meus olhos te beijar Me sinto feito a minha Brincando de banhar Quer ficar só repetindo Um, dois, três, meia já Quer ficar só repetindo Reman, reman, manda roubar Um beijinho desse menino E se eu não for vou apanhar Um, dois, três, meia já Um, dois, três, meia já Boca de fundo, vou te beijar Eu vou beber Teu beijinho de jacarandá Oh, oh, oh As tuas no leite Quando eu olho pra tua boca Com meus olhos te beijar Me sinto feito a minha Me sinto feito a minha Brincando de empunhar Quer ficar só repetindo Um, dois, três, meia já Um, dois, três, meia já Um, dois, três, meia já Quer ficar só repetindo Um, dois, três, meia já Reman, reman, manda roubar Um beijinho desse menino E se eu não for vou apanhar Um, dois, três, meia já Boca de fundo Vou te beijar Eu vou beber Teu beijinho de jacarandá Um, dois, três, meia já 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 Um, dois, três, meia já